O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, e o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, participaram no Rio de Janeiro da 22ª Conferência Nacional dos Advogados. A conferência conta com a participação de advogados de seis países e tem como tema Constituição Democrática e Efetivação dos Direitos. Ao todo serão mais de 250 palestrantes brasileiros e representantes estrangeiros ao longo de 40 painéis, encontros e debates. O evento foi aberto com a palestra do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e concedeu ao jurista Paulo Roberto de Gouveia Medina a medalha Rui Barbosa. Essa medalha vem sendo concedida desde 1957 a juristas que prestam serviços notáveis à causa do direito e o primeiro agraciado com a medalha foi o jurista Sobral Pinto. Essa conferência, ela termina no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, falou com a imprensa durante o evento. Acompanhe. Preciso aprofundar um pouco mais essa nossa democracia. Fazer com que realmente a vontade do povo possa se expressar livremente, sem qualquer constrangimento. É preciso também, a meu ver, colocar em prática os mecanismos da democracia participativa, o plebiscito referendo à iniciativa popular. Nós precisamos tornar esse país um pouco mais igual. E a igualdade se consegue exatamente a partir da concretização dos direitos sociais. Portanto, a conjugação desses dois temas, de um lado a Constituição e, de outro lado, os direitos sociais, me parece que vão permitir um avanço muito grande para o futuro do Brasil e, sobretudo, para a integração de todos os brasileiros numa nação única, solidária, fraterna e mais justa.